A mãe ainda tem setenta e um. Sério? Eu tenho setenta. Eu tenho setenta. Eu tenho oito. Oito! Eu tenho... Não, tem três. Hoje aqui, hoje é dia do aniversário da nossa princesinha. Fizemos uma simples comemoração, porém com muito amor e carinho. Olha o bolo que o papai fez todo especial para ela. Aqui temos pão de queijo, uns pãozinho, refrigerante. Até o rosto. Com tudo amor e carinho. O que tem que falar? Fala oi pro pessoal. Fala oi pro pessoal. Então vamos... Estamos aqui comemorando oito aninhos da nossa princesinha aqui. E compartilhar esse momento com vocês. Espero que vocês gostem da surpresa. Mais do que especial, né? Então vamos cantar? Vamos. 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 Vamos.